que diz que os funcionários dos Correios deveriam voltar a trabalhar a partir de hoje, tá? Só que os funcionários dos Correios da Paraíba ainda estão discutindo o fim da greve. A mobilização foi iniciada há cerca de um mês, trabalhadores alegam que o motivo foi a quebra de um acordo coletivo. Me dá na tela, vai, vai voltar ou não vai? Apesados desde o dia 18 de agosto, funcionários da empresa de Correios e Telégrafos se reuniram para protestar no busto de Tamandaré, na orla da praia de João Pessoa. De acordo com o secretário-geral do sindicato que representa os trabalhadores, a perda de direitos fundamentais e a iminência da privatização dos Correios levaram os carteiros a cruzarem os braços. Nós estamos em greve desde o dia 18 de agosto e que mantinha esses direitos de 2018 até o dia 31 de julho de 2021. Então os trabalhadores, mesmo no meio da pandemia, foram obrigados a ir para uma greve para manter esses direitos. O grupo se reuniu para acompanhar a audiência do Tribunal Superior do Trabalho que julga a legalidade da greve e o dissídio coletivo da categoria. Se ele manter os direitos da gente na proposta que foi feita pelo ministro do ST, então não tem como manter uma greve. Obviamente que a nossa proposta, inclusive abrindo mão de aumento salarial, é manter o que nós temos. Eita, a situação está difícil, né? A situação dos funcionários dos Correios está difícil. A situação do Correio, na verdade, está difícil. O que eu não entendo é o que falta no Correio, nos Correios. Empresa brasileira de Correios e Telegrafos é falta de gestão. Eu sempre vou dizer como é que é uma empresa que não teria, na verdade, concorrente e quebra. Falta de gestão. O Tribunal Superior do Trabalho determinou o final da greve e dos funcionários dos Correios devem retornar ao trabalho a partir de hoje. Entramos em contato com a nossa produção do sindicato, a nossa produção entrou em contato com o sindicato dos Correios, aqui do Estado, e eles disseram que vão se reunir com a Federação Nacional para saber o posicionamento local. Ou seja, vão aguardar o posicionamento nacional para discutir o que vão fazer aqui na Paraíba. É triste essa cena aí, empresa de Correios e Telegrafos, infelizmente, eu vou dizer aqui que brevemente vai ser privatizada, viu? Essa frase aí, ó, não a privatização, mas estão se encaminhando para isso. É como se eu dissesse, vai, deixa aí que é para privatizar, tá? É...